A CIDADE NO BRASIL São coisas que são bastante intrigantes e, ao mesmo tempo, curiosíssimas. Nós temos uma perceção que só nós somos capazes de calcular, só nós somos capazes de reconhecer, e que isso requer funções superiores, funções cognitivas superiores. É entendimento para reconhecer. E, no entanto, acontece que objetos também são capazes de reconhecer. Isto são riscas que alternam opacidade com completa transparência, e que, se eu colocar outro padrão igual em cima, faz losangos que têm uma certa distância entre os topos do losango. E, quando vocês vão diminuindo o ângulo que faz entre os dois padrões, que são iguais, as riscas vão-se separando cada vez mais. Estas, do topo do losango, que são as tais riscas de morir, e, às tantas, o padrão, quando o ângulo é a zero, reconhece-se a si próprio e fica uma franja infinita. Eu não sou capaz de pôr isto completamente a zero. Mas, se puser a zero, fica só uma franja infinita. Cada vez mais distante. E, depois, continuar ao contrário, continua a aparecer de outra forma. Mas, continua a aparecer. E há uma coisa curiosa. Se eu andar com um dos padrões para um lado, vocês agora estão a ver as franjas a andar para cima, não é? Se andar no sentido inverso, as franjas estão a andar para baixo. E isto faz com que a gente seja capaz... Olha, o meu amigo é que... Põe-se lá fora, se a favor. Não, eu estava no sentido de fazer isso mesmo. Ah, pronto. Está bem. Tudo bom. Agora, o meu amigo, então, vai se oferecer para fazer uma coisa. E depois diz-me se é verdade ou não. O meu amigo vai-me fazer uma coisa. Vai-me fazer um favor. Que é... Peço-lhe para se levantarem. E o meu amigo, agora, ande para a frente. Ela se está a mexer ou não? Não se está a mexer. Está nada. Eu não quero. E agora peço-lhe, se faz favor, para andar para lá e para cá. Para lá. Para ali para o sentido. Agora estão a mexer-se. Não? Bom. Então, é porque não temos distância suficiente, mas vocês vão ver. Vai lá outra vez. O meu amigo está a ver bem o padrão, não está? Está a frente e para trás? Ou para o lado? Andando para o lado. Até ao fundo da sala. Não andaram? São projetadas. Mas vocês vão ver, e quando passarem... Agora, a partir de agora, quando passarem em... Ali a ponto de baixo da gama vê-se muito isso. Vê-se os mores. E dependendo da direção para onde vocês estão a andar, assim, as franjas estão a andar... As franjas de uma areia estão a andar de um lado para o outro. Agora vocês vejam. O que aqui está é como se dois objetos fossem capazes de se reconhecer e reconhecessem o movimento relativo de um ao outro. Isto aqui não há nada de cognitivo no meio disto. Não é? Não há um ser humano pensante lá no meio disto. Como é que isto funciona? Isto funciona. Depois vou-vos mostrar milhões destas coisas. Porque se estes objetos como estes se reconhecem, é possível então fazer cálculo com eles. O que é, outra vez, aquela coisa da geometria ser capaz de fazer contas. Há algumas situações onde, quem for para design gráfico, há algumas situações onde isto é amassador, há outras onde é bom. Porque estão a ver, olha, agora estão a aparecer, mas outro tipo de curvas, porque eu, quando dobro um dos padrões, vario a frequência a que aparecem as barras pretas, e, portanto, a forma como são os moareis divergem. Como é que é a matemática disto? A matemática disto pode ser interpretada de muitas maneiras. Eu vou aqui escrever duas maneiras de interpretar a matemática disto. Uma, que é relativamente fácil, e a outra é para vos mostrar a capacidade que há em fazer cálculo com padrões. O que vocês vão fazer, depois uso, quer para fazer concepção, quer especialmente para quem for para artes gráficas, saber o que se passa. De modo que o que têm, eu vou projetar isto outra vez, isto faz um bocado de barulho, depois fica. Vou pôr aqui num caso extremo este. Vocês estão a ver, as franjas de moareis são entre os topos dos losangos, está bem? De modo que o que têm é, têm um losango, têm a distância entre as franjas de moareis, e têm agora o losango em si e os lados do losango. O que têm A, B e C. E têm que relacionar também os ângulos que fazem este ângulo, que faz este padrão com o outro, que aqui é θ, e este ângulo aqui, que a gente vai chamar Φ. No fim, o que a gente quer é calcular aquela distância, sabendo que esta, de um dos padrões, é A. Isto é um dos padrões que lá está, estás ouve? E as franjas de moareis estão aqui. Ou seja, um dos padrões, o A é isto, e o D é daqui até a qual. Isto é uma geometria muito simples, que é facilmente calculável. Acontece que A de CO², ou seja, esta distância aqui, A a C. Isto é o Teorema de Pitágoras, que é uma variante. A C ao quadrado é igual a AB ao quadrado mais AD. O D sendo este aqui. A, C, D. Desculpa. Isto é C, isto é D. Desculpa lá. mais AD ao quadrado menos 2 vezes AB vezes CD e o cosseno de teta. É isto. Quando, como é o caso, os espaçamentos são iguais, ou seja, o A, o B, esta distância entre franjas, e esta distância entre franjas são iguais, ou seja, AB igual a AB. Esta equação fica bastante mais simples, porque fica AC ao quadrado igual a 2 vezes AB ao quadrado menos AB vezes CD crescendo de teta. que é o losango. Vocês sabem que a área de um losango é a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. É sabido. E também das relações dos cossenos, eu vou só escrever isto, vocês não vão ter que saber isto de cor, está bem? Mas fica com esta noção que é as contas que se podem fazer. cosseno de teta é igual ao seno quadrado de teta. Vocês tiveram trigonometria nulo e se tiveram, portanto, sabem isto. O que dá com que AC ao quadrado seja igual a 2 vezes AB vezes o seno de teta sobre 2. Se com esta equação puserem a área do losango que é B vezes D vezes A vezes C dividido por 2, vocês chegam à conclusão que a distância entre as franjas de Moiré é igual à distância entre as linhas do padrão a dividir pelo seno do ângulo que fazem os dois padrões a dividir por 2. E é este facto de que quando o ângulo é 0 o seno de teta sobre 2 é 0 a distância fica infinita. E é por isso que aqui a distância é grande a distância é pequena e à medida que o ângulo vai diminuindo às distâncias a distância torna muito grande se eu fosse capaz de pôr as duas uma em cima da outra tornava-se infinita. O que vocês têm aqui é o caso de 2 frequências iguais. Se elas forem diferentes vocês nunca chegam a ter franjas infinitas eles não se reconhecem mas elas crescem porque o período de uma e de outra são muito diferentes. Eu não vou deduzir aqui mas acontece que quando são períodos diferentes ou seja distâncias entre traços negros diferentes a distância entre as franjas de uma areia é dada por módulo de 1 sobre A menos 1 sobre B. Estão a ver quando A é igual a B isto dá uma distância que é simples a distância é igual A vezes B módulo de A menos B. Portanto quando A é igual a B dá uma distância infinita entre franjas e é por isso que aqui neste caso nunca as duas franjas chegam a dar uma franja infinita porque pura e simplesmente não se reconhecem. Esta coisa de se tornar infinito quando são as duas iguais é que é a maravilha. Claro que a maravilha também é esta de um parceiro fazer um movimento que tem razão de se rir porque realmente tens de rir porque a gente anda de lado e isto anda para baixo e para cima não é? Não é? Estava a achar estranho que o lado ia subir e ia descer não é? E mais aqui não foi possível e eu percebo porquê porque o meu amigo está a ver as duas projetadas ao mesmo tempo. nós vamos ver se isto é possível fazer assim vocês estão a ver daí moares ou não? Estão a ver ou não? É claro veem claro amigo vamos fazer outra vez agora? Mas é pá só para benefício basta mexer a cabeça é ou não é? É? o que quer dizer minha querida mexa lá a cabeça é ou não é? o que quer dizer que a gente pode saber para onde é que um objeto se está a mexer vendo para que lado é que estão a mexer-se as franjas de mora portanto podem calcular a velocidade que o objeto se está a mover e vocês viram que com isto assim não é preciso grandes movimentos da cabeça para isto mexer para não não é para não é muito sensível ao movimento e isto é muito sensível ao movimento porque de facto o que está envolvido nisto são variações minúsculas vocês estão a ver aqui que existe quando o ângulo é igual a zero e as distâncias entre padrões são rigorosamente iguais ou quando os dois padrões se reconhecem para um ângulo igual a zero vocês têm umas singularidades ou seja se vocês em vez de tomarem uma família de linhas retas tomarem famílias de linhas curvas podem fazer outro tipo de descrição de como é que se obtêm os morgens estas são as equações base quando os objetos são linhas claro que por muito complicado que seja a topologia do objeto vocês podem sempre reduzir pocados do objeto a linhas mas no caso geral e é isto que eu vos vou escrever aqui no caso geral a equação das da localização das franjas de Moaré embora parecendo mais rebarbativo é só uma questão de saber a linguagem ter aprendido esta linguagem ou não e esta linguagem é a linguagem da descrição de superfícies quando a gente tem duas famílias de linhas curvas a derivada parcial as linhas U a derivada parcial em ordem uma variável vezes a variação dessa variável mais a variação parcial da outra componente é igual a zero isto é uma das linhas a outra linha obedece a esta mesma equação isto quer dizer que em cada ponto são diferenciáveis e a gente sabe rigorosamente por onde é que vai a linha onde é que estão onde é que se interceptam para fazer Moárez isto é que é o psi dos Moárez é igual à curva U menos a curva V isto é que é o resultado dos Moárez ao ângulo que fazem as duas as duas famílias de curvas e o ângulo dos Moárez se calcularem este ângulo através da sua tangente dará que a tangente do ângulo dos Moárez é dado por a tangente em cada ponto da família U menos a tangente em cada ponto da família V a dividir por 1 mais a tangente do produto de psi 1 psi V quando o ângulo é de 90 graus é curiosíssimo porque isto reduz-se a que DU DX é igual a DV DY e DU DY é igual a DV DX e por causa isto de facto é uma coisa muito semelhante a uma equação que se chama a equação de Cauchy-Riemann no fundo a gente é capaz de escrever se derivar a segunda vez é DU ao quadrado DX a segunda derivada DU em ordem X derivei isto duas vezes é igual a DV DY DX porque DX é o mesmo que é igual a DV DY DX e é igual a DV segunda derivada de V em ordem X em ordem Y quando escrevem isto o que resulta da equação deste ângulo é que vocês têm que o ângulo pode ser medido pela segunda derivada DU em ordem a X mais a segunda derivada DU em ordem Y igual a zero isto é o Laplaciano lembram-se o Laplaciano media a homogeneidade das coisas e há outra coisa há outro aspecto nisto que é curioso uma das coisas que acontece universalmente independentemente de qual é o fenómeno físico é como é que uma inhomogeneidade se propaga portanto o Laplaciano mede as homogeneidades isto quer dizer que é a homogeneidade onde estão os moris mas vocês cada vez que há algo que se muda no espaço ou no tempo esse algo tende a propagar-se para sempre se eu comprimir o ar entre as minhas mãos o que eu faço é aumento porque o ar não tem tempo para se escapar crio aqui uma alta pressão entre as mãos e o som que vocês ouvem é esta alta pressão que se propaga pelo ar e bate no tímpano claro que para eu propagar som tenho que ter ar mas enquanto houver ar isto vai-se propagar e o que acontece é que a equação de propagação das ondas é sempre a mesma e de facto tem a ver com o Laplaciano é que a segunda derivada de um fenómeno qualquer em ordem ao espaço vou pôr aqui só x para não complicar isto é igual à segunda derivada em ordem ao tempo e a constante de proporcionalidade é uma função da velocidade de propagação no meio no caso da onda sonora é os tais de 340 metros por segundo se for ar é um bocado mais se for água há uma coisa curiosa no caso da luz que é o que mais vezes vai interessar a vocês no caso da luz não precisa de suporte físico para a luz vir das estrelas atrás de nós atravessa o vácuo portanto não precisa de suporte físico o som precisa mas quando vocês ouvirem falar de globalização vocês a partir de agora têm que pensar numa coisa qualquer fenómeno qualquer fenómeno seja o que for qualquer fenómeno tende a ocupar todo o espaço e todo o tempo e só para no espaço e no tempo quando não houver lá meios de o suportar às tantas a luz para se bater numa parede é absorvida mas enquanto não houver nada enquanto não houver nada que ou não propaga ou obstrua tudo se tende a propagar no espaço e no tempo de modo que a globalização é de facto uma lei universal qualquer fenómeno faz tudo para se manter quer no espaço quer no tempo e o que é curioso é porque sendo as equações da formação de morias aquilo que são nós podemos então fazer com ele cálculos que nos estariam completamente vedados de outra maneira por exemplo isto isto são círculos concêntricos as distâncias vão aumentando do centro para a periferia e quando eu ponho uma sobre a outra às tantas tenho um objeto interessantíssimo que pode pôr-se a vibrar quando é infinito claro que reconhece um ao outro ficam frágeis as infinitas depende do ângulo como eu tenho como eu hoje tenho mas isto a imagem que vocês estão a ver estão a ver entre os dois centros eu posso ter uma zona escura ou uma zona clara e posso vibrar isto pode representar por exemplo e estão a fazer as contas como é que as moléculas partilham eletrões claro que se aproximarem mais isto às tantas faz uma grande disrupção faz uma grande disrupção ainda bem porque vocês sabem que os eletrões repelam-se repelam-se e aliás os eletrões repelam-se como são cargas da mesma natureza repelam-se com o inverso segundo o inverso do quadrado da distância de modo que quando estão muito próximos um do outro quanto mais próximos estão mais força tem para se para se repelir isto parece que é uma coisa que não tem grandes consequências mas vocês fazem ideia porque é que um amigo faz ideia porque é que um amigo não vai pro chão abaixo porque é que um amigo não vai pro chão abaixo diga mas porque é que isto não vai abaixo é por causa dos eletrões quer ver se quiser um exemplo mais extremo nesta aula pensa em mim eu estou a pisar isto em baixo os átomos onde está a ir o meu peso os eletrões têm que comprimir-se um bocadinho mas estão a ver que cada vez que eu comprimo um eletrão para estar mais perto do outro quanto mais perto estiverem maior é a força de repulsão para o outro portanto apesar da minha massa e da sua massa e mais a das cadeiras e mais deste edifício o que mantém esta coisa toda sem a gente se enfiar para o chão abaixo é uma coisa que pesa 10 levantadas menos 31 do quilo que se chamam os eletrões é curiosíssimo não é? como é que um eletrão é o que aguenta o peso o nosso peso vocês diriam-me assim mas isto em design tem alguma consequência como veremos lá mais para a frente vocês vão ser gerações que vão ter que desenhar cristais líquidos porque as vossas superfícies daqui a 10 anos não vão ser estes metais nestas nestas vão ser cristais vão ser líquidos vão ser paredes nanométricas portanto vão estar a negociar distâncias deste tipo agora vocês vejam um eletrão apesar de ter uma massa pequeníssima e uma carga que não é muito grande basta que haja uma compressão para estar um micron mais perto a força de repulsão entre os dois eletrões é enormíssima e é por isso que a gente não vai para o chão abaixo são os eletrões que mantêm a gente cá à tona à tona de água talvez não seja mas pronto há casos espetaculares disso o caso mais espetacular é o caso da água a água é um oxigênio e dois hidrogénios não é? OH2 não é? isso toda a gente sabe é um átomo de oxigênio e dois de hidrogênio agora vejam bem um átomo de oxigênio e um átomo de hidrogênio tem um problema o hidrogênio tem um eletrão não é? mas tem aqui o oxigênio tem aqui o hidrogênio e tem aqui outro hidrogênio e esta molécula tinha um problema é que no oxigênio fica uma carga positiva no hidrogênio fica uma negativa e neste hidrogênio também então se vocês quiserem ter o oxigênio ligado a dois hidrogênios os hidrogênios estão-se a repelir são dois dipolos que se repelem portanto a água teve que arranjar uma geometria onde dois dipolos que se repelem são antagónicos tivessem que viver em harmonia em grego harmonia queria dizer o encontro de opostos não queria dizer uma música boa para o ouvido e a água arranjou isto quando os dois dipolos estão à volta de 105,7 graus um para o outro e o que é que fez esta maravilha desta estrutura de harmonia quanto fez com que a gente existisse? há muitos anos quando era professor no Instituto Superior Técnico na semana do calouro às tantas fizeram lá um grande cartaz que diziam assim os calouros são 80% de água o resto não sabemos o que é e é o que nós somos todos 80% de água porquê? porque esta esta geometria permite que outras moléculas se lhe agreguem permite ser uma espécie de cimento da vida a água mas agora estão a ver que aquilo só aqueles ângulos é que funciona e vocês podem se simularem como é que é a água com duas com dois como é que são os orbitais da água podem fazer muitas moléculas com isto porque podem pôr para aqui uma grande confusão a gente um dia vai dar uma fazer uma coisa aqui na aula que é uma dança que é os moléculas são os seres dançantes passam moléculas umas mas passam outras a ver isto e depois vibram porque vocês tomem uma água a água tem que vibrar porque tem os dois hidrogénios mal se juntam tem que se afastar quando se afastam afastam-se para lá do que deviam tudo vibra pode dar coisas muito complexas a maravilha é que como ares isto não envolve matemática isto envolve arte fazer isto é uma coisa é fantástico que a gente seja capaz de fazer outra vez e repetindo contas com geometria porque é que esta coisa deste livro sobre Moarese desapareceu e nunca mais ficou editada é porque isto permite fazer uma coisa que é aquilo que acabam de ver é cálculo e quando se faz cálculo fazem-se cálculos algumas vezes muito complicados olha também isto isto é uma onda circular isto é uma onda cilíndrica vocês podem calcular por exemplo interferências entre os dois padrões uma onda cilíndrica é um pneu é uma onda esférica é uma coisa deitada para dentro da água vocês podem ver criar infinito num fazer o simétrico no outro podem ver como é que pneus reagem podem fazer podem fazer milhões de contas a todos vocês e a quem quiser podem copiar estes padrões para se divertirem porque alguns deles são mesmo para vocês se divertirem outros são mais interessantes como é o caso destes têm este é um padrão sempre igual este é um padrão logarítmico quando põe um sobre o outro vocês veem até exponenciais e quando está a uma certa distância vocês veem um padrão de moiré que são círculos e é por isso que a gente é capaz de corrigir com lentes é uma determinada distância aquelas coisas que vimos do outro dia que eram as correções visuais é uma onda esférica cria uma onda esférica eu há muitos anos desenhei estes retroprojetores estes retroprojetores têm uma um problema que é esta lente que está aqui como vocês viram são lentes esféricas o que é que eu tenho aqui um plano portanto as distâncias à esfera não são todas iguais e o que é que eu pretendo é que este plano se transforme num plano isto pode-se calcular desta maneira que é distâncias isto são várias lentes ali distâncias é que eu tenho que pôr as lentes para gerarem outra vez uma onda circular mas a que eu acho das minhas favoritas e das mais interessantes para mim é esta que eu vou espero ter aqui o suficiente para o suficiente para vos mostrar esta outra coisa e que é o reconhecimento auto-reconhecimento de dois padrões antes disso porém vou-vos mostrar uma coisa que é aquilo que normalmente se chama os tecidos moare há tecidos que se chamam moare e tem este aspecto o que está ali vocês não estão a ver mas são senos portanto são senos de muito pequeno passo pequena amplitude quando eu ponho um em cima do outro aumento a amplitude e crio as franjas que normalmente nos tecidos chamam de franjas de moare é isto vocês já já têm visto isto nos cortinados e nos cardeais os cardeais têm esta coisa este rotator franjas de moare ou melhor isto é o que se chamam tecidos de moare os tecidos de moare também se podem criar em televisão mas vocês quando forem para a televisão nunca levem uma coisa às riscas uma camisa ou um padrão às riscas um amigo não podia aparecer na televisão senão criava este efeito que é os moare este aqui é engraçado mas lá o pessoal distrai-se ou seja já têm visto na televisão alguns parceiros que vão com casacos às riscas isto vai por ser pedido fazer umas vezes outras vezes evitar então vamos lá à procura das daquela coisa dos reconhecimentos isto são ou é uma transparência onde as distâncias vão sendo cada vez mais curtas e vão sendo distâncias desculpem lá eu ponho isto mais alto porque assim já veem desculpem lá as distâncias vão variando segundo um logaritmo se eu puserem em cima destas franjas se eu puserem em cima destas franjas umas outras uma outra um outro padrão com uma outra frequência só quando as distâncias são iguais é que elas se vão reconhecer antes disso não e aliás vocês vejam se eu puser uma sobre a outra de vez em quando há uma zona onde os padrões estão a retornar ao infinito estão a ver quando são reconhecidos um para o outro tudo se tornou infinito em todo lado enfim se eu fosse capaz de pôr isto ao ângulo zero agora se eu virar ao contrário como é óbvio só no meio é que ficam com a mesma frequência e portanto só no meio é que aparece esta distância infinita entre os marés eu vou ver vou manter aquele logaritmo ali e vou ver se encontro aqui um objeto que tenha um padrão linear para a gente pôr em cima por exemplo este estão a ver se eu quiser medir qual é a frequência deste padrão se eu meter em cima destes só há ali um local onde as franjas ficam infinitas que é aqui onde o batimento é infinito tudo o resto tem batimentos diferentes e não há volta a dar é ali é como que se este padrão tivesse a capacidade de reconhecer este claro que se isto fosse igual ao oceano isto ficava muito mais complicado porque havia uns não era não era tão visível a distribuição aliás se vocês puserem uma distribuição gaussiana estão a ver isto é a gaussa é muito afastadas pouco afastadas e mais afastadas isto é a curva de gauss se eu puserem uma normal em cima vocês veem a curva de gauss que estão habituados a distribuição de gauss que estão habituados esta distribuição que é a distribuição normal que diz que 1% de nós 0,1% de nós matam o pai e a mãe para ir ao baile do orfanato e 1% de 0,1% de nós somos geniais a curva de distribuição normal e a curva de distribuição normal também aparece aqui duas curvas de gauss estas reconhecem-se mas podem calcular mais coisas podem até podem calcular o campo magnético terrestre e se vocês algum de vocês for para a polícia podem pôr também isto para as para as impressões de gestais não custa nada duas impressões de gestais que não são iguais fazem-me o areste que nunca mais acaba não é agora vou pôr isto aqui de ver se certo se forem iguais dá não dá a memória ou dá a memória infinita se eu conseguisse mesmo meter uma em cima da outra e vocês como é que jogam que lá embaixo aquilo do dedo funciona é assim só que em vez de ser feito com duas películas para toda a gente ver é feito em computador que ele mete a impressão de gestal de lei com outra que lá tem e vê se o meu arete tem uma franja infinita aqui eu vou ser capaz vou fazer aqui um truque que é meter o E em cima do E é bastante quase infinito estão a ver está quase tudo tapado se for se não forem iguais é impossível eu não ter moarese é impossível ter uma franja infinita ter distâncias infinitas entre os objetos isto é muito poderoso para fazer cálculo e também para fazer arte ou então como vocês vão ter um professor que os vai ensinar design gráfico ele quando eu lhe mostrei isto ele nunca tinha visto estes moarese assim a funcionar e eu disse-lhe eu quando for design gráfico tenho que me emprestar estes padrões porque eu passo a vida a ensinar-lhes como é que eles têm que evitar isto nas impressões mas eu disse-lhe pode haver casos onde fique magnífico a ver padrões não se sabe olha isto é muita graça porque isto isto pode simular esta distância de duas moléculas estão a ver aquela parte preta entre o ponto preto e o branco quando oscila é um eletrão para cá outro eletrão para lá fica preto e branco estão a ver quando eu faço coincidir vocês já estão fartos de ver esta imagem como um campo magnético terrestre não é? fartos de ver então agora quando disseram que vinha a erupção aí do do sol e que ficávamos todos em telemóvel ligar as coisas todas isto são pois claro sempre que são iguais quando se fica tudo igual dá uma infragem infinita infinita quer dizer a distância entre os padrões é enorme outras coisas que podem fazer é por exemplo uma coisa que é de alguma maneira difícil enfim pode-se tudo calcular com aritmética mas pode-se fazer também interferências isto é uma uma onda feita uma pedra em cima de um lago isto é outra onda da pedra feita em cima de um lago estão a ver? mesmo a pedra agora vocês vão estabelecer qual é o padrão consoante a distância das pedras não custa nada eu faço eu paro aqui que é para não terem é isto não é? duas pedras viradas para cima da superfície de um lago há aquela distância há outra distância tem outra coisa fazer contas a aritmética dist é um bocado mais reverbativa do que pôr dois duas ondas isto é uma onda circular e esta é outra onda circular de modo que aqui têm duas pedras ou duas interferências de um laser dois fechos de laser um com o outro e por isso também eu posso mostrar uma coisa que é interessante se vocês puserem um plano aqui para ver na água o que é que lá está vocês veem riscas pretas e brancas sítios onde a água está sempre em baixo se puserem aqui veem círculos depende o padrão das interferências depende portanto da forma como ou do local onde a gente observa não é sempre a mesma coisa isto é outra vez circulares estes são radiais estes são lindíssimos estes são os meus favoritos porque dão padrões onde a gente pode representar uma multidão de coisas uma multidão de coisas incluindo objetos que vibram porquê que eu vos mostro isto é porque em design pode-se fazer pode-se fazer aquela coisa magnífica que para mim é sempre magnífica que é calcular ou seja ousar dar um destino ao futuro e o maior destino que a gente pode dar ao futuro é construir coisas de uma enorme beleza olha estas são ondas circulares mais finas se eu puserem em cima vem um padrão de interferências fabuloso parece quase interferências de luz ou melhor são interferências de luz agora tudo isto que vocês não conseguiriam ver microscopicamente com os moares vocês veem macroscopicamente não é preciso não é preciso não é preciso não é preciso ter objetos complicados para verem o que é que sucede mas não para aqui ondas elíticas isto é complicadíssimo de calcular ondas elíticas como é que interferem aqui a gente vê logo como é que interfere vocês dizem isto depois no design no design como vocês vão dizer há muitos objetos que vocês vão ter que fazer com isto mas para mim a minha coisa favorita ainda não chegou porque ainda não descobri ainda não encontrei há alguns são horríveis que é o caso destes não é? mas são horríveis que é como quem diz são os maiores feitos com quadrados mas também tem enfim é possível a imaginação é imensa e eu estou a fazer isto tudo a preto e branco parecem os canais da televisão dos anos 50 porque eu posso fazer isto de uma forma mais interessante que é da praia se vocês projetarem um padrão destes depois se puserem a ver através de uma é interessante não é? exatamente com animação ou seja onde é que isto para onde a vossa imaginação quiser como é que isto se faz? pode-se fazer de duas maneiras uma é isto que eu estou aqui a fazer que é pôr dois padrões e somá-los o outro é projetar o padrão em cima das coisas e observar através de um padrão vamos ver se funciona aqui uma coisa eu isto nunca fiz a ver se funcionava ou não mas hoje vou fazer vocês são excelentes pode ser que funcione o meu amigo quando eu tiver os padrões em cima de mim que eu não sei se estão antes não estão? estão em cima de mim? estão em cima de mim ou não? então o meu amigo olha lá para mim através disso tem mores ou não tem? na minha cara sim ou não? passa o outro estão mesmo na minha estão as linhas fico muito melhor às riscas não fico com padrões de more por todo lado agora eu vou pedir peço-lhe só mais um favor continuo a olhar e agora diga uma coisa não vê aqui nas bochechas umas coisas redondas? é ou não? agora sim portanto o meu amigo está a ver as minhas curvas de nível vê aqui a pamoar expo o nariz abaixo o padrão que está projetado em cima da minha cara e aquele através da qual a lente me está a ver produz as curvas de níveis da minha face faz uma medida uma medida bastante precisa depende claro de onde está a câmara e de onde está o padrão através da qual ela me está a ver mas bastante precisa de facto em algumas circunstâncias muito precisa agora eu disse-vos que a gente ia tentar fazer arte com isto não disse? prometi-vos mesmo um padrão vocês podem dizer uma molécula outra molécula vocês já deram aulas de fotografia e cor e como é que a cor se faz? estão a ver? isto são as três coisas fundamentais e dá um padrão interessante agora vocês veem que aquilo são cores puras não estão saturadas não têm níveis cinzentos não têm pretos portanto dá esta coisa que enfim tem alguma graça mas não é assim uma coisa muito atrativa mas porque eu em cima disso vou pôr cor cor que é preto este padrão é completamente preto e branco e quando eu ponho sobre as outras cores todas as cores ficam mais escuras isto é que é pôr preto nas cores para saturar até isso é possível mostrarem-me o ar é isso porque se forem só as cores vocês vejam a diferença isto é só as cores não têm níveis de cinzentos lá dentro eu ponho níveis de cinzentos e isto fica o vermelho fica mais vermelho o verde mais verde ou azul ou amarelo tudo isto e isto é mora isso isto é como se fosse um Microsoft quando um padrão vê o outro e o reconhece se virem individualmente não vêem absolutamente nenhum não é visível um sobre o outro reconhecem-se ampliam-se e mostram-se é esta a maravilha dos morais fazem contas e reconhecem-se como areias pode-se fazer a maior parte da simulação e modelação daquilo que vão construir e do seu comportamento portanto a ver quando me olhavam e viam as curvas de nível vocês estavam a ver as minhas dimensões quando eu passava uma areia sobre o outro e viam as franjas de uma areia andar para um lado ou para o outro mexiam ou a minha velocidade ou a vossa velocidade podiam também medir a aceleração portanto todos os parâmetros estavam lá e todas as propriedades da superfície também estavam incluindo aquelas que resultariam de impressão impressão de modo que hoje pedia-vos que para a próxima aula que hoje isto ficou muito mais depressa do que eu pensava para a próxima aula vocês inventassem dois padrões de moaré e trouxe essa assim podem fazer como quiserem podem até fazer no computador dois metem um em cima do outro boa ideia excelente ideia eu estes aqui encontrei estes excelente ideia porque outra coisa que os moares fazem é ah vocês podem fazer animações não é fazendo em digital é mais fácil eu aqui também aqui só fiz animações porque não conseguia estar quieto mas vocês podem fazer animações eu gostava gostava que fizessem isso está bem? e aí Obrigado.